Vamos para o primeiro passo para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Isso funciona tanto online, na venda de produtos digitais, quanto serviços e também no offline. Sempre você vai começar com esse passo que é chamar a atenção. E para você chamar a atenção você tem que ter uma promessa, uma forte promessa. No vídeo de ontem eu mostrei que a Empiricus trabalha muito com chamadas de impacto. E eu mostrei para você que a intenção deles é chamar a atenção. Não importa o que você vai pensar, se vai achar que é uma promessa exagerada, se está prometendo demais, se é algo sensacionalista. Para eles isso não importa. O que importa é que eles querem chamar a sua atenção de qualquer maneira. Eles querem que você pare e você pense. O que é que esse cara está falando? Será que isso que ele está prometendo realmente é verdade? Bom, ele conseguiu chamar a sua atenção. Mesmo que você vá ver o vídeo, vá assistir o vídeo ou vá ler a página de venda dele com uma pulga atrás da orelha. Para ele o que importa é que ele conseguiu chamar a sua atenção. Por exemplo, estou criando esse vídeo aqui no... Essa live aqui no Facebook. As pessoas estão no Facebook e elas estão se divertindo. Elas estão em um grupo, elas estão conversando com amigos. Elas estão postando fotos. Elas estão... Enfim, fazendo alguma coisa, assistindo um vídeo de entretenimento. E eu preciso chamar a atenção dessas pessoas de alguma forma. E quando as pessoas, elas... Você consegue chamar a atenção delas, que ela para para te ouvir. Aí agora, se você tem um produto, um serviço e você quer vender para essa pessoa. Você tem que ir agora para o segundo passo. O primeiro passo foi chamar a atenção. O segundo passo é criar uma necessidade. Como é que cria uma necessidade? Eu não sei se você já assistiu o filme O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street é o Jordan Belfort, que é interpretado por Leonardo DiCaprio. Em uma determinada cena do filme, ele está em uma mesa reunido com seus amigos. E ele chega para os amigos e... Deixa eu pegar aqui para dar um exemplo. Ele chega para um dos amigos e está... O intuito dele ali é vender. Ele quer vender de alguma forma. E aí, o que é que acontece? Ele chega para um dos seus amigos e diz... Me venda essa caneta. Aí ele diz... Ah, deixa eu acabar de comer. Ele não sabia como vender. Essa é a verdade. E aí ele chega para o outro e diz... Fulano, mostra para ele como é que vende essa caneta. Me venda essa caneta. E ele vai e mostra a caneta para o amigo. Aí o amigo... O amigo pega aquela caneta e diz... Você quer que eu venda essa caneta? Você quer que eu venda essa droga dessa caneta para você? Escreve o seu nome aí no guardanapo. Aí Leonardo DiCaprio, que está interpretando o Jordan Belfort, diz... Eu não tenho uma caneta. Aí ele diz... Está aqui a caneta. Oferta e demanda. Então veja que ele criou uma necessidade. Como era que o cara ia escrever o nome se ele não tinha uma caneta? Lógico que ele ia precisar comprar uma caneta para poder escrever o nome dele. Ali ele criou uma necessidade. Ele fez o cliente entender que ele tinha uma necessidade. Depois que o cliente entende que tem uma necessidade, aí você vai para o terceiro passo. Desperte o desejo. Agora o desejo dele possuir o seu produto. Então primeiro você chama a atenção. Depois você cria uma necessidade, mostrando para ele que existe uma necessidade, uma urgência. E aí agora você começa agora a despertar desejo. Como é que você desperta desejo? No quarto passo, você vai mostrar provas. E isso vai também gerar desejo. Porque as pessoas vão olhar o depoimento de outras pessoas ali e vai... Poxa, se funciona para ele, também funciona. Pode funcionar para mim. Se deu certo para ele, também pode dar certo para mim. Gaudi Halbert, ele utiliza uma forma de mostrar provas, utilizando o depoimento que ele chama de depoimento do nerd. Aí ele... Alguns dos alunos dele tem aqueles alunos que é um cara que não é um cara que está na média nem acima da média. É um cara que está bem abaixo da média. É aquele cara que mal terminou o ensino fundamental ou talvez o ensino médio. Um cara que nunca fez uma faculdade, um cara que não tem aquele QI elevado. E é um cara que foi lá, aplicou e teve um resultado, teve um boom. E o cara vendeu bastante e começou a ganhar muito dinheiro, começou a ter muitos resultados. E aí agora as pessoas que estão vendo aquela página de venda, que estão vendo aquele vídeo de venda. E olha para aquele cara e diz, poxa, se esse cara aí ele conseguiu, eu também consigo. Porque as pessoas, elas costumam fazer comparações. Por exemplo, se você está em um lugar e você vê um cara menor que você, todo magrelinho, pegar uma... em uma academia, por exemplo, pegar um peso e ele levantar aquele peso, e se você olha para ele e você vê que você é mais alto que ele, você é mais forte que ele, você vai fazer uma comparação, nem que seja de forma inconsciente, mas você vai fazer comparação. Se esse cara aí, ele conseguiu levantar esse peso, eu também consigo. Então as pessoas fazem essa comparação. Então quando ela vê uma pessoa que não tem todo esse QI conseguindo ter resultados, lógico que ela vai dizer, poxa, eu sou mais inteligente do que esse cara. E se ele conseguiu, eu também consigo. Então você vai despertando o desejo também, mostrando benefícios. Então olha só, primeiro passo, chama a atenção. Segundo passo, crie necessidade. Terceiro passo, desperte desejo. O quarto passo, mostre provas. Se o seu método funciona, você pode mostrar provas. Você pode mostrar resultados, você pode mostrar o seu saldo. Você pode mostrar, por exemplo, a plataforma Hotmart, Monetiza, Eduza. Você pode entrar lá e mostrar, tirar um print dos seus resultados. Você pode mostrar. Se você estiver atuando no mercado de perda de peso, você pode mostrar depoimentos de alunos, o antes e o depois. Pessoas que pesavam 100 quilos. E depois que começou a fazer os exercícios que você indicou, que começou a utilizar o seu produto, as suas dicas, essa pessoa começou a perder peso de 90 quilos, de 100 quilos. Ela veio para 76 quilos, 80 quilos. Então as pessoas que estão precisando emagrecer, elas vão olhar para aquele depoimento e dizer, Nossa, então isso realmente funciona. Eu também quero isso. Então você está gerando desejo, você está mostrando provas. E o quinto passo é apresentar a sua oferta. E você vai agora e cria toda uma estrutura. A sua oferta. A sua oferta é o produto que você vai vender, mas não é somente o produto que você vai vender. A sua oferta também é a forma como você vai entregar esse produto. A sua oferta também é a transformação que a pessoa vai ter após ela consumir o seu conteúdo, após ela comprar o seu produto e ela aplicar. Qual é a transformação que essa pessoa vai ter? E a sua oferta também é a sua apresentação de venda, o seu script de venda. Então veja que para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa, não é difícil, desde que você saiba seguir um roteiro, que você tenha uma estrutura completa do passo a passo de como apresentar a sua oferta para a sua audiência. O sexto passo, depois que você apresenta a sua oferta, que você mostra todos os benefícios, como é a vida do seu cliente neste momento antes de consumir o seu produto e como a vida dele será após ele aplicar o que ele aprendeu dentro do seu produto, do seu conteúdo ou do serviço que você presta. E aí você agora fecha a oferta, tem o fechamento com a Cauto Action e você pode agregar mais valor à sua oferta, ao seu produto, ao seu serviço, oferecendo alguns bônus. As pessoas elas ficam encantadas quando elas compram, por exemplo, ela compra essa caneta e de brinde ela ganha essa xícara. Então ela vai ficar muito contente. Mas, e se ela comprar a caneta e a caneta ainda vier em uma caixinha como essa aqui, uma caixinha bem bacana como essa aqui, você pode guardar a sua caneta na sua caixinha, toda bonitinha. Você vai ganhar uma xícara e você pode oferecer mais alguns outros bônus. Então isso vai agregar muito mais valor ao seu produto, porque agora a pessoa não está comprando somente uma caneta. Ela está comprando, além da caneta, ela está comprando uma xícara e ela vai comprar outros bônus. Agora, a sua oferta, ela fica mais irresistível quando você consegue gerar muito valor para o produto que você está vendendo. E existem várias formas de gerar valor. Uma delas é a que eu acabei de falar agora, oferecendo bônus. Quando você oferece algum bônus para as pessoas, isso você está agregando mais valor à sua oferta. E para você deixar a oferta mais atrativa, digamos que você vai oferecer o bônus como uma xícara dessa aqui e você diz, olha, essa xícara aqui eu ganhei em um evento e essa xícara aqui é única. Essa xícara tem um valor, eu vou dar um valor de 20 reais. Vou dar um valor de 20 reais. Essa xícara tem um valor de 20 reais, mas você vai ganhar essa xícara totalmente de graça. Ela tem um valor de 20 reais, mas você vai levar ela de graça. E o frete também é por minha conta, vou enviar para você. Então olha só, que coisa legal. Você pode, por exemplo, em um produto que você vende, estilo um e-book, um livro digital, você pode gerar mais valor para este e-book se você disser para o seu cliente, olha, além de você levar este e-book por 50 reais, por 97 reais, eu vou te dar a transcrição do e-book em áudio para você ouvir no carro quando você estiver indo para o trabalho, para você ouvir em casa quando você não estiver com disposição para ficar à frente do computador lendo. Você pode pegar o áudio, passar para o seu celular ou para um iPod ou um MP4 e você ouvir o áudio deitado e você vai consumir todo o conteúdo mais rápido e você não vai precisar cansar as vistas. Então olha só, que você está gerando mais valor para o seu cliente, porque ele comprou um livro no formato de PDF para ali na frente do computador e agora você está oferecendo a ele de bônus a transcrição do e-book em áudio. Você ainda pode agregar mais valor enviando para a casa do cliente o e-book impresso e isso é algo que ele vai gostar bastante. Então você cobra 97 reais pelo e-book, você oferece a transcrição em áudio e ainda manda a versão impressa para a casa do cliente. Tudo isso é forma de você gerar valor e de você aumentar as suas vendas. Então, para finalizar este vídeo, só recapitulando os seis passos para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. O primeiro passo, chamar a atenção com uma grande promessa, uma promessa que realmente causa interesse nas pessoas, que ela pare para olhar a sua promessa, como no vídeo de ontem eu mostrei a promessa da Empirico, como você chegar em um milhão e nove mil e algumas coisas começando com um investimento de 30 reais e estudando somente 15 minutos por dia. Então é uma promessa que vai chamar a atenção da pessoa que só vai parar para ler tudo aquilo que ele está falando. Segundo, crie uma necessidade, mostre que existe a necessidade. Terceiro, desperte o desejo. Quarto, mostre provas. Quinto, apresente sua oferta. E sexto, fechamento a cauto extra. Espero que você tenha gostado desse vídeo e próxima semana eu estarei lançando uma série de vídeos extraordinária chamada de A Jornada do Copyright, onde eu vou dar várias dicas em uma série de quatro vídeos sobre persuasão e vendas. Vou abordar sobre vários hackers mentais que você vai aprender lá nessa série. Então para se inscrever nessa série eu vou deixar aqui nos comentários eu vou deixar nos comentários aqui o link para você se inscrever nessa série totalmente gratuita. Então para se inscrever nessa série gratuita o link dessa série de vídeos está nos comentários. Então você pode acessar agora e fazer o cadastro totalmente gratuito. A série de vídeos vai ser liberada na próxima semana e você pode consumir todo esse conteúdo e aprender como se tornar um Copyright profissional para você aumentar as suas vendas ou os seus resultados. Independente se você trabalha online ou se você trabalha no offline você vai aprender como se comunicar de forma persuasiva. Espero que tenha gostado. O link está aqui na descrição desse vídeo e se quiser fazer alguma pergunta pode fazer pergunta e depois eu estarei respondendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.